Gente, vem aí o primeiro desafio da cascalheira, viu? Eu conversei com o presidente do grupo Sub Runners aqui de Três Lagoas, o Agenildo Donizete, que deu mais detalhes desta competição. Esse evento é o primeiro desafio Sub 4 Runners 4x4 de revezamento. Ele vai acontecer no dia 6 de dezembro na cascalheira. Como que surgiu a ideia da gente fazer esse evento? Uma família que tem um filho que passou por uma cirurgia, procurou a equipe, pediu ajuda da equipe e a gente sentiu a necessidade de a gente promover essa ação social. Então a gente conversou com a direção da equipe. Ontem a gente acabou de receber o ok da vigilância sanitária. No dia 6 de dezembro a gente vai estar mobilizando a cidade e todo mundo que gosta de corrida para a gente promover mais essa corrida e ajudar essa família com a arrecadação de todas as inscrições da corrida. Qual vai ser o valor da inscrição? Serão R$ 80,00. E aí tem um limite de pessoas para participar? Sim, tem um limite. Em função da gente estar ainda vivendo a pandemia, a vigilância sanitária estipulou 200 pessoas que a gente pode levar para esse evento. Vai ser o primeiro evento que a gente vai fazer em sistema de revezamento. As 200 pessoas não sairão todas do mesmo lugar. A gente vai ter quatro pontos de largadas diferentes na cascaleira justamente para não ter aglomeração de pessoas. E além disso, todo o cuidado necessário, né? A gente vai ter totem de álcool gel, a gente vai ter máscara para todos os participantes, a gente vai fazer um café da manhã separado. E todo mundo que estiver participando da corrida vai receber um regulamento da corrida que se não cumprir uma dessas normas serão desclassificadas no final do evento. E qual é a distância da corrida vai ser? A corrida, o total dela serão de 8 km, na verdade serão um quarteto, né? Duas meninas e dois meninos e cada um vai percorrer 2 km. Bom, na verdade você já tem um trabalho, né, Genil? Do grupo já participa aí de eventos todo domingo, todo sábado. Aos sábados, inclusive, vocês realizam treino funcional. Aos domingos tem atividade na cascaleira também. Vocês estão sempre realizando atividades e também tentando ajudar, fazendo social também, né? Exatamente. A equipe Sub4Runners, ela é uma equipe que há um ano e meio já na cidade, né? Ela promove benefício aos seus atletas através de ajuda de patrocinadores. E paralelo a isso a gente gosta e faz o trabalho de ação social. A gente uniu o prestígio do esporte e aproveitou para ter essa oportunidade de chegar até as pessoas que precisam dessa ajuda. Recentemente vocês distribuíram alimentos para as famílias carentes da cidade e agora fazendo essa ação para ajudar essa família, no caso desse garotinho que precisa, toma um medicamento que é caro, né? Exatamente. A equipe, ela já está na sétima ação social desde a sua criação, em um ano e meio. A gente já promoveu sete campanhas, né, para ajudar as pessoas. Recentemente, né, há dois domingos atrás, a gente promoveu um quilo de amor, a nossa última campanha. A gente arrecadou, preparou e doou 200 mamitex para moradores de rua, o pessoal que vive ali na Lagoa, o final lá da rodovia que tem o destino para a Brasilândia. Ali tem uma comunidade ali, a gente doou ali 100 mamitex. Então, a gente tinha acabado de sair dessa campanha, chegou para a gente essa missão da gente ajudar o Cauã, né? O Cauã, ele é de Lençóis Paulista, não é da cidade de Três Lagoas, mas ele é do nosso hall de amigos, né? Tem pessoas que correm na equipe, que tem parentes em Lençóis Paulista. Então, a mãe ficou sabendo da equipe, ficou sabendo que a equipe promove essas ações sociais e me procurou. Então, a gente sentiu a necessidade de, mesmo que está chegando no final de ano, estar próximo aí de dezembro, mas a gente sentiu a necessidade de realmente fazer essa corrida acontecer para a gente ajudar. Vale lembrar que toda a renda da corrida, tudo que for arrecadado em inscrições, a gente vai doar para essa família, porque o medicamento que o Cauã toma é um medicamento importado de alto custo e a família não tem mais de onde tirar recurso. Na verdade, vai unir o útil ao agradável, né? Quem gosta de esporte, de praticar, vai correr e, ao mesmo tempo, vai poder fazer o bem e ajudar quem precisa. Exatamente. Todo mundo que gosta de corrida está aí, né? Praticamente um ano inteiro sem corrida. As pessoas querem voltar a praticar a corrida, mas assim, a gente não pode esquecer, Ana, que a gente ainda está em pandemia, né? Todos os cuidados que a vigilância sanitária nos passou, a gente vai repassar para todos os atletas, para todo o público que deseja participar dessa corrida e a gente vai pedir, vai orientar através do nosso regulamento e vai ter 30 staffs lá no dia que vai estar passando toda essa orientação para o pessoal praticar a corrida, né? O esporte que gosta, mas também se atentar para essas normas que ainda a gente precisa seguir.